Olá, boa tarde. Vamos aos destaques do Sistema Antares desta quarta-feira. Hoje foi inaugurada a requalificação do Polo Cerâmico Artesanal do Potivério e a reforma do Teatro Barítono Raimundo Pereira, na Zona Norte de Teresina. O governo federal decidiu anular o leilão realizado pela Conab no último dia 6 de maio e cancelou a compra das mais de 200 mil toneladas de arroz que seriam importadas para o país. Chegou a 1.847 o número de estabelecimentos produtores de cervejas registrados no Brasil em 2023. Um crescimento de 6,8% em relação ao ano anterior ou 118 cervejarias novas. Essas e outras notícias você confere acessando sistemaantares.com.br, o portal de notícias da Fundação Antares. Ótimo dia dos namorados para vocês!